Estes tem que conseguir. Não, estás lá não? Está tudo. Eu sou Xente aqui, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo pessoal. Estamos aqui na casa do Tiago, o Tiago está com a mania. Com a mania, mas eu comia tua tia, mas não te preocupas que ela não se ria. Quando estava lá em baixo, sabes como é que é chegar? Aqui vou-te dar um cacharancho. Tenho ali uma Xbox One e tenho um pack também para abrir. E com o Ruben também, não é Ruben? Está sempre eu todos os meus vídeos, mano. Ganda Ruben. Eu estou sempre deitado, estou a dormir, mano. Eu sou o teu gajo que esquece. Isto é um comando, gente. Hashtag skip. Hashtag 1? Estava uma coisa, mano. Hashtag skip, Hashtag 1. Menteve skip todo lado. FIFA 19 tem de ser atualizado. Pronto. Eu e o Ruben viemos aqui à casa do Tiago para gravar uns vídeos. Vemos gravar vídeos, principalmente para o Tiago. Ele tem dois vídeos para gravar. Não, dá para gravar uns dois. Acho que dá, acho que dá, acho que dá. E o Ruben também vai gravar um vídeo para ele. Por isso fique atento comigo e com o Mano Tiago. Nós acabamos de gravar o primeiro vídeo do Tiago há pouco. Agora o Tiago vai abrir uns packs no FIFA, ali no FIFA 19 da Xbox, que ele teve a oferta de uns FIFA Points, por isso vai abrir. Está sempre para passar da HDMI para coito. Não está lá muito bem. Cheira-me. Há quanto tempo não ligavas a Xbox? A Tote. Mas a Tote é o mesmo. Não faço ideia naquela onda. Está só. Espera, adivinha ele. Eu estou a ter um déjà vu, mas não sei porquê. Olha ali que dá espaço a tirar. Cuidado, cuidado. Vai tirar. Espera, deixa ver. Ai meu Deus. Deixa eu soltar para a câmera porque fica um efeito muito fixe, mano. 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 Ele é maluco, Mano. Eu quero andar no tapete. É que ele, se não chegar, ele solta na mesma. Se não chegar, é modo. Mas é um animal poeta lindo. É, por acaso é muito bonito. Tchau. Soltes de pizza. Olha. Uh. Se ele solta para a mão é o rei, juro. Ainda estás um troll nenhum, não é? Pega a saltar. Olha, ele solta para o pulso. Assim é mais distante. Bezes o arrino. Vai errar-se. Estou muito calmo hoje. Ainda está. Olha o gás. Olha. É, mantém distância. Anda, moço. Anda. O que é? É lixado ver a bala aí dentro. Oh, 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 vocês terem que não iam fazer nada. E fizemos. Dispara um prato que fica sem câmera, Tiago. Não é minha. Tiago. Tiago. Olha, fica sem câmera. Tiago, olha. Ficaste ainda? Tiago. Tiago. Não, cara. Está daqui. Eu sou ameaçado para qualquer cara. Vai, olha. Ai, estás... Foi o Logan. Foi o Logan. Não há nenhuma nervo. Não há nenhuma nervo. Vai aqui. Queres esta sempre? Dá-me. Não há nenhuma nervo? Estou aqui na puta. Está aqui na puta. Quero deixar o problema. Quero deixar o problema. Quero deixar o problema. Tem a câmera. Quero lá ver quem é ele. Ei, não há nervo. Ei, essa foi rachada. É, não é? Ei, não. Essa foi chapa. Queres uma, eu fico com outra? Mano, só preciso desta. Queres uma, eu fico lá. Não tenho mais eu? Nem nenhum. Não tens? Já sabia, mano. Eu não confio. Ai, não fiz nada. Ei, no nariz. Ei, a bola. Ei, acertaste na bola que eu ia apanhar. Como é que isto se mete? Não sei o que é. Drop your weapon! Drop your weapon! Drop a arma! Larga! Larga a arma! Vou-me suicidar. Mano, ainda podes pôr em chinês? Vamos abrir em chinês então. Vamos abrir packs em chinês, mano. Não vai ser nada. Toma-me-me entusiasmado. Vai-te ser Ronaldo. Não, chanaldo. Deschampulinho de frango. Tinha chinaca. Olha para isto! Já está com a som de férias. É mesmo chinês? Primeiro pack. Será? Vai ser um Ronaldo, Tiago? Será? Olha o pack! Não, não abriu nada. Foda-se, como deu aquele efeito especial eu até me assustei. Olha os efeitos para de roda. Não, não. Veste abrir o Ronaldo, mano. Ronaldo especial, mano. Vem. Fim chinês. Qual é o pack agora? Qual é que será? Será Ronaldo, Messi, Neymar? Vai abrir. Alco! Vai abrir. Este foi um real picha. Olha, eu coloco. Acho que ainda vale. Vale, vale, vale. Vale 30 mil. Ah, foi para venda. E não abriu aqui. Abriu! Ah, mas é preto, é preto. É Mictarian. Mictarian? Não vale nada. Não vale nada. Não vale nada. Não vale nada. Deixa eu ver quanto é que ele tem. 18 mil. Pronto. Não vale nada. Pissou. Enfim. Pissou. Diga, vamos fazer uma cena. E quem sacasse menos, logo menos ao varal, logo aquechasse todos. Não, um pack cada um. Pá, eu rabo já, sim. 37 ao varal. Vamos lá ver. Ai, perguntei errado. Ok? 76! Calma, calma. Deve ter um melhor. Não, mas não é. Não, não. 78. Ruben, ele te sacou 78. Eu saco a mais. Vou sacar o 94. Quem? Ronaldo. Cachaço na hora, mano. Até podia ser Messi, mano. Bora. Este é o Ruben. Está aí. Toma lá. Ruben. Só o viro. Ok. Qual é que é o varal? E... 32! Também velho é signo, mano. Verdadeiro. Mano, tens noção que vale velho, não é? 15 mil. 282. Muito rico. Descabei, mano. Que anda de homem? Fui eu que vou levar o cachaço. Um cachaçinho. Um homem, mano. Safei-me. Tal, porque é que eu aceito isto? Vamos lá dar um cachaço no centro. Não estás, não estás. Basta que levar um... Atirar daqui assim. Ele vem devagarinho. E... Aê! Ele vem mais devagarinho. Vai. Agora passas tu. Está-se bem? Assim vai dar a zama. Agora. Tanto um... Peito centro. Não. Abre. Isso. Oh! Já foi. Já ganhou. Oi, Mictarian. Pronto. Quanto ao geral, 84. GG. Oh, yeah. Quem é, mano? Eu vou a dar em alguém. Toma. E agora? Já foi. Eu sei. Quem leva, tem sorte. Agora roubo. Eu acho que ia ser só uma rolanda. Tum, tum, tum. É só vender uma. Ai, nem foi dado. Mesmo assim, 89. Mesmo assim, um gajo tem a carga de sacar-me um 82. 82. Já não sou eu. Eu acho que vou levar eu, com a certeza. Anda, Tiago. Quero ver a tua sorte. Vou-te mandar um queixasse, mano. Dois de queixos chão, mano. Aiii. Aiii. 81. Meu Deus. Foi por pouco, mano. Foi por pouco. Como é que o Romano não tem azar, mano? É o Tiagoski, né? Mano, é o Tiagoski. Mano, é o Tiagoski. Mano, é o Tiagoski. Mano, é o Tiagoski. Vou fazer igual como ele me fez. Aqui não há Tiagoski, mano. Eiii. Esquece. Mais uma ronda. Mais uma ronda. É o 1 primeiro agora, dai. É a última ronda. Já foste agora. Oi. Alguém me vai levar. 76. 76. Já foste. Já foste. Já foste. Não, pode ser pior. Não conheço. Já foste, já foste. Sabe bem que já foste. Pode ser um 75 ou um. Caramba, eu ver. Ui, eu vou dar a alguém outra vez. Eu estou a sentir. 78. Não, já é o Romano. Sacaste 75 que o Romano ganha. E vai abrir. E vai. Iiii. Não abriu, mas é. 79. Foi tudo à rasquinha. Eu fiz quanto? 79 ou? 76. 76. E tu? Onde é que vai? Onde é que vai? Não, não, anda cá. Anda cá. Só faltava esta boa. É, mas comentei que eu vou à casa do banho. Anda. Eu vou à casa do banho. Anda. Eu vou à casa do banho. Anda, Romanozinho. Eu vou à casa do banho. Anda. De mim? De mim bom dar força para caralho. Anda. Ai. Ai. Eu estou ruim. Eu dei devagar ao Tiago Olves. Eu não sei que ia dar uma com toda a força que tem, mano. Mentira. Mentira o quê, mano? Isso agora é que terminamos, então, finalmente o primeiro vídeo do Tiago, porque tínhamos de estar todos a ir e tal e estar a fazer umas cenas que eu não vos posso dizer para não dar spoiler. Diz lá se o vídeo não ficou mesmo lindo, não é? Ah, eu acho que sim. Tentou ver de cansado. Gente, era para gravar tanta coisa. Só gravamos uma cena ainda, basicamente. E mesmo assim vamos ter que adiar um vídeo que o Tiago era para gravar. Quando é que vai sair este vídeo, Tiago? Sei que é um mês quase, não é? Não, se calhar até vou metê-lo antes. Ficou tão engraçado. Sério, pessoal. O vídeo está mesmo muito fixe. Espero que o Tiago... Mete isso mais rápido possível, mas vocês vão ver, ok? Eu não quero mesmo dar nenhum spoiler, mas fiquem atentos. Imagem para tudo. Ah, pois é. Por isso nós agora vamos jantar, ok? A mãe do Tiago fez comida. É comida de mãe, comida de mãe. E depois vamos ver se conseguimos gravar então uma tag para o Ruben, que ele tem que meter vídeo, senão... Tau, tau. Tau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. That we are dancing Like the nights are never ending Outro